Lê 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 le No sabor das mações Senti o íris das manhãs Na pele seu sol E paz do coração E poder dizer I love you E poder dizer I love you Pela vida inteira E paz no coração Olhares das manhãs No gosto das maçãs Corpo celestial Coração tropical Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ser feliz pela vida inteira E paz no coração Olhares das manhãs No gosto das maçãs Corpo celestial Coração tropical No sabor das maçãs Sentiu iris das manhãs Na pele ser o sol E paz no coração E poder dizer I love you E poder dizer I love you La, 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 la Telhados, sobrados Arco das janelas Sol e mares e azulejo Cantaria uma paixão Uma poesia Uma paixão Luzes de um farol Que desenhou no mar Um coração Praias Areias Céu das tardes A matraca A arte A crioula Ela se acende É punga É mina Menina Que desce a ladeira Pra dançar Um reggae Ou um boi Entrou no coração De São Luís Uma canção Oi, 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 oi Ilha Teu cenário de luz E Oi, 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 oi Ilha Das palafitas E das manções Na trilha de um barco Parte a vela De um pescador Que derramou no mar Um coração Ilha Teu cenário de luz E Oi, 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 oi Ilha Das palafitas E das manções Na trilha de um barco Parte a vela De um pescador Que derramou no mar Um coração Menina que desce a ladeira Pra dançar um reggae ou um boi Que entorou no coração De São Luís Uma canção Oi, 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 oi Na trilha de um barco Parte a vela De um pescador que derramou no mar Um coração Ilha 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 Teu cenário de luz Ilha Teu cenário de luz Ai, oi, 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 oi As rosas As rosas não perderam o cheiro e o botão As outras nunca mais desabruxou Agora quem vai regar Agora quem vai regar outras sementes Daquelas que se chama flor De cheirar As rosas não perderam o cheiro e o botão Nunca mais desabruxou Pra exalar o seu perfume preferido Daquelas que se chama flor De cheirar Eu olho pro céu azul Cheio de estrelas Tô sentindo o cheiro das flores Das roseiras Pra todas as rosas Do mundo eu ando cheio As rosas não perderam o cheiro da flor E a outra nunca mais desabruxou Pra exalar o seu perfume preferido Daquelas que se chama flor De cheirar Um toque de um beija-flor As flores Uma dor e a sol Não faz verão Vou de primavera Estou sentindo o cheiro da paixão Pra todas as rosas Do mundo eu ando cheio As rosas não perderam o cheiro e o botão A outra nunca mais desabruxou Pra exalar o seu perfume preferido Pra exalar o seu perfume preferido Daquelas que se chama flor E cheirar E cheirar A outra nunca mais desabruxou Menina de Manaíra, lua cheia de paixão Encalho num porto seguro, duro no teu coração Menina de Manaíra, lua cheia de paixão Encalho num porto seguro, duro no teu coração Paixão tão grande assim, é mau sinal E eu corro pra fugir da solidão Seu corpo é dourado no meu verão Sereia, sereia Sereia, sereia Menina de Manaíra, lua cheia de paixão Encalho num porto seguro, duro no teu coração Paixão tão grande assim, é mau sinal E eu corro pra fugir da solidão Que bom ir pra rua fazer canção Praianeira 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 Paixão tão grande assim, é mau sinal E eu corro pra fugir da solidão Seu corpo é dourado no meu verão Seu corpo é dourado no meu verão Que bom ir pra rua fazer canção Praianeira Seu corpo é dourado no meu verão 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 Saudade é a razão Dessa solidão Que me invade o vento, bruma e tempestade Traz tua afeição Pro meu coração Me tirar do tédio, vem me dar coragem Vem ser caçador das vontades de mim Prazer, toda verdade E me libertar, senhora dona da canção Vem ser caçador das vontades de mim Prazer, toda verdade E me libertar, senhora dona da canção Saudade é a razão Dessa sombra que me invade o vento, bruma e tempestade Traz tua afeição Pro meu coração Me tirar do tédio, vem me dar coragem Vem ser caçador das vontades de mim Prazer, toda verdade Prazer, toda verdade E me libertar, senhora dona da canção Vem ser caçador das vontades de mim Prazer, toda verdade Vem ser caçador das vontades de mim Prazer, toda verdade Vem ser caçador das vontades de mim Senhora dona da canção Vem ser caçador das vontades de mim Vem ser caçador das vontades de mim Prazer, toda verdade Tchau, toda verdade Zambica, poeira e coisa e tal Rasta, fare O corpo balançando em alto astral Negra é harmonia, sedução É pele, raça, cor da emoção Amor sem preconceito, união A vida tem a cor, a cor do coração Amor sem preconceito, união A vida tem a cor, a cor do coração Amor sem preconceito, união A vida tem a cor, a cor do coração O Jamaica no Maranhão Rasta a pare Força de expressão, CNPR Zambi, capoeira e coisital Rasta a pare O corpo balançando em autostrol Negra é harmonia, é sedução Eu, 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 eu É pele, raza, cor, da emoção Amor sem preconceito União A vida tem a cor A cor do coração Negra é harmonia, é sedução Eu, 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 eu É pele, raza, cor, da emoção Amor sem preconceito União Quem é? A vida tem a cor A cor do coração Negra é harmonia, é sedução A vida tem a cor A cor do coração Negra é harmonia, é sedução Quem é? A vida tem a cor Venha ver a paz tão senhora Comparar a mão que deplora Para crer que a vida não é só assim Esperar é muita demora Procurar adianta uma cara Liberar, libertar a voz dessa gente daqui Vou sair pra rua com o povo Brigar por um mundo novo Ser feliz Bem mais do que queria ser É viver Bandeira Meu amor Féreo, céu Ai, bandeira Meu amor Féreo, céu Quanta gente se elegeu de novo Renovando a fome desse povo Quem vai quebrar Essa corrente, meu Brasil De verde e cinza Desencanto nos pés da mil Quem vai quebrar Essa corrente, meu Brasil De verde e cinza Desencanto nos pés da mil E, ô G, de verde e cinza Quanta gente se elegeu de novo C, e aquanta gente se elegeu de novo Enquanto neveu de novo Então, eu, eu, eu E, eu, eu E, eu, eu E, eu, eu Quanta gente se elegeu de novo Renovando a fome desse povo Quem vai quebrar essa corrente, meu Brasil De verdes cinzas e desencantos dez a mil Quem vai quebrar essa corrente, meu Brasil De verdes cinzas e desencantos dez a mil Quem vai quebrar essa corrente, meu país De verdes cinzas e desencantos dez a mil Quem vai quebrar essa corrente, meu Brasil De verdes cinzas e desencantos dez a mil No velho sobrado, debruçada na janela Bela, bela morena, que o sol da ilha enfeitiça e seduz Que luz, magia, anunciando um novo dia A brisa leve a soprar Pra ver a morena da ilha do amor Dançar com seu jeito de flor Mostrar o compasso da dança Barra, balança, noite é criança também E o som das matracas que vem E a lua se faz mais bonita E o cantador cantando a beleza da flor Morena da ilha do amor Adeus, adeus, adeus No velho sobrado, debruçada na janela Bela, bela morena, que o sol da ilha enfeitiça e seduz Que luz, magia, anunciando um novo dia A brisa leve a soprar Pra ver a morena da ilha do amor Dançar com seu jeito de flor Mostrar o compasso da dança Barra, balança, noite é criança também E o som das matracas que vem E a lua se faz mais bonita E o cantador cantando a beleza da flor Morena da ilha do amor Adeus, adeus, adeus Pra ver a morena da ilha do amor Dançar com seu jeito de flor Mostrar o compasso da dança Barra, balança, noite é criança também E o som das matracas que vem E a lua se faz mais bonita E o cantador cantando a beleza da flor Morena da ilha do amor Adeus, adeus, adeus Fala do prumo como vivo agora Sem ter hora de chegar nem de partir Mudando vadia o poeta das noites E a nuvem escura tá põe no clarão do meu luar As prostitutas vagando sozinhas Seguindo a primeira estrela que passar E eu, e eu, sonhando acordado pro dia chegar E eu, e eu, sonhando acordado pro dia chegar Quem tem boca passa fome Quem tem grana vai a Roma Acender velas pra Deus e o diabo Meu lado direito Meu lado direito sabão de pecado A mesma estrada o mesmo caminho A noite aguda com a ponta de espinho E eu, e eu, sonhando acordado pro dia chegar E eu, e eu, sonhando acordado pro dia chegar Quem tem boca passa fome Quem tem grana vai a Roma Acender velas pra Deus e o diabo Meu lado direito sabão de pecado A mesma estrada o mesmo caminho A noite aguda com a ponta de espinho E eu, e eu, contando mentiras pro dia chegar E eu, e eu, e eu, sonhando acordado pra não te acordar E eu, e eu, sonhando acordado pra não te acordar Tchau, tchau. Com laços falsos, constrói-se o verdadeiro aos olhos. Com armas quentes, extermina-se a esperança do amor. Com bobos preconceitos, evolui-se a moral, os imorais. Vida, 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 Demagogia, no país vai tudo bem, e a vida como fica, é desmoralização, o futuro dessa gente, tá nas mãos dessa nação, dessa nação. Vida, 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 Com povos preconceitos Revoluí-se a moral Os imorais Vida, 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 é vida De manhã, quando o sol vai nascendo Depois de escovar os dentes Minha cabeça num lugar de inspiração Pra poder cantar, pra poder cantar Pra poder cantar, pra poder cantar Quando é tardinha, quando o sol vai se pondo Depois de um banhozinho Minha cabeça num lugar de inspiração Pra poder cantar, pra poder cantar Brilho, a estrela guia, o caminhão de qualquer um E o rosário de Maria Teto cruzeiro do sul Todo o seu clarão de estrelas ilumina Todo o seu clarão de estrelas ilumina Vem inspiração, pra poder cantar Pra poder cantar, pra poder cantar Quando é tardinha, quando o sol vai se pondo Depois de um banhozinho Depois de um banhozinho Depois de um banhozinho E o rosário de Maria Teto cruzeiro do sul Todo o seu clarão de estrelas ilumina Todo o seu clarão de estrelas ilumina Todo o seu clarão de estrelas ilumina É inspiração, pra poder cantar Pra poder cantar, pra poder cantar Pra poder cantar, pra poder cantar Como sai, sem ser, sem não seduzir Como quem não crer não vai Ver assim A flor sendo a cor Num elo de amores Entre as cores Somos assim Elos de amores Entre os seres Olha o céu Olha o chão Num elo de amores Entre os seres Sai, sem não seduz, sem não seduzir Como quem não crer não vai Ver assim A flor sendo a cor Num elo de amores Entre as cores Somos assim Elos de amores Entre os seres Olha o céu Olha o céu Olha o chão Num elo de amores Entre os seres Olha o céu Num elo de amores Entre os seres Olha o céu Olha o chão Num elo de amores Entre os seres Olha o céu Olha o céu, olha o chão, um elo de amores entre os seres. Olha o céu, olha o chão, um elo de amores entre os seres. Entre os seres, um elo de amores entre os seres. Entre os seres, um elo de amores entre os seres.